Música Estamos aqui as margens do açude Jacu na entrada de Nova Olinda Esse açude que é um dos pontos turísticos aqui do nosso município Neste ano de 2020 o inverno foi muito bom e o açude acumulou bastante água Já estamos no mês de agosto e costumeiramente sempre nessa época o açude já está começando a secar Esse ano como você vê, diferente dos outros anos, o açude se encontra com bastante água As pessoas que cortam a CE-292 e passam por Nova Olinda aproveitam essa imagem muito bela que é as imagens do açude Jacu A expectativa é que esse ano devido as boi-chuvas que caíram na nossa região O açude Jacu ele fique com água até o mês de outubro ou novembro CPN Nova Olinda A notícia sem fantasia